Uma resolução publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial estabelece que crianças e adolescentes têm direito a alternativas no tratamento de questões relacionadas a aprendizagem, comportamento e disciplina que não devem ser sempre consideradas como problemas de saúde. A norma estabelece que a abordagem dessas questões deve levar em conta aspectos pedagógicos, sociais, culturais, emocionais e étnicos e envolver a família, os profissionais responsáveis pelo cuidado de crianças e adolescentes e a comunidade. A resolução é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. De Brasília, Ricardo Carandina.